Hoje, 16 de junho de 2023, 22 graus, 19 horas e 58 minutos. Estou na região do Cruzeiro, Cruzeiro Velho, um vídeo não programado, às 18 horas, na quadra 5 do Cruzeiro Velho. A cidade da região administrativa de Brasília é a região mais antiga. Esse é daqueles vídeos não programados, já chegando à quadra 12 do Cruzeiro Velho, em Brasília, Distrito Federal. Vá curtindo mais esse vídeo do canal. Vou fazer um passeio pequeno aqui, porque não estava programado esse vídeo. Eu ia na região de octogonal e sudoeste, mas de repente caí aqui no Cruzeiro. Então, aproveito e faço esse pequeno vídeo para vocês. Comércio local do Cruzeiro. Cruzeiro Velho, meus amigos. Foi o primeiro acampamento dos operários da construção de Brasília. Aqui era uma grande fazenda. E aí o pessoal, a capital veio do Rio de Janeiro. Aqui no Cruzeiro, a maioria, por incrível que pareça ainda, são cariocas e seus descendentes. Terceira DP, Delegacia de Polícia. Os amigos vão curtindo, vão compartilhando. Cruzeiro Velho. Aqui é onde tinha a escola de Sambaruque, na época que tinha carnaval em Brasília. Ainda tem, mas é aquele carnaval de blocos de rua. Amigo, você que já morou em Brasília, morou no Cruzeiro, estou passando na quadra 2. Bloco J. Quadra 2, bloco U. próximo à biblioteca. Valeu, você que já morou no Cruzeiro, vá curtindo e aproveita e deixe aquele comentário. Se gostou, deixe aquele like. 18 horas, 22 graus no Cruzeiro Velho. quadra 4, quadra 6, são quadras pares. Já fiz um vídeo a pedido de um inscrito, há 5 anos atrás. Como passei muitos anos sem fazer vídeo, não tem como lembrar. Mas esse vídeo eu vou deixar especial para um inscrito, Jailza Ferreira. Ela tem uma amiga que mora nessa região aqui. Ela não me pediu o vídeo, mas está aí na tela, amiga. Faça o seu comentário, deixe o seu like e, se possível, compartilhe com sua amiga que mora aqui na região. Valeu! Zona Central e já vou chegar, amigos, à Avenida das Jaqueiras. A Avenida das Jaqueiras é uma avenida que tem muitas, mas muitas plantações de jaca. É a mesma avenida que faz o HFA. Hospital das Forças Armadas. Próximo também ao Terraço Shopping. É um shopping aqui do Sudoeste. Sudoeste e octogonal. Mas eu, agora, precisamente, estou na Avenida das Jaqueiras. A noite não dá para observar, mas essa plantação, essas árvores, meus amigos, é jaca. Eu já vim pegar jaca nessa região aqui. Não sou muito fã não, mas é muita jaca. Já vim fazer vídeo e aproveitei. Já levei umas duas para casa. Avenida das Jaqueiras. Avenida das Jaqueiras. Avenida das Jaqueiras. Próximo ao HFA. Hospital das Forças Armadas. Na octogonal e Sudoeste. Esse foi um vídeo não programado, como falei anterior. Mas eu faço com muito gosto e muito prazer para mostrar para vocês as cidades do Distrito Federal. Aqui, meus amigos, do meu lado direito, é o terminal rodoviário do Cruzeiro. Instituto de Cardiologia do Hospital das Forças Armadas. Aqui à frente, não sei se vai dar para vocês observarem, para vocês verem a placa. É o Hospital das Forças Armadas. Qualquer um é atendido nesse hospital através do SUS. Tem convênio, meus amigos. A placa aí, eu amo o HFA. Valeu! Vamos chegando agora a EPIG. Portogonal e Sudoeste, amigos. É uma região administrativa só. É um administrador só. É um administrador só. O nome se dá... É cidade satélite. É... 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 Rai... Rai, quer dizer... É região administrativa... Sudoeste, 1ª Avenida É um passeio, meus amigos, pelo comércio Hoje, sexta-feira Comércio lotado Dezoito horas e dez minutos Só pra você curtir Você que assiste Os vídeos E não faz comentário Mas deixa aquele likezinho aí O positivo pra ajudar o canal Mesmo você não fazendo comentário Eu gosto que faça comentário Pra nós interagirmos Aqui Eu vou deixar Um abraço Pra meu amigo Jonas Jonas Águia de Ouro Tá piscando Tá gravando Outro que merece Meu abraço É o Reginaldo Reginaldo Lá de Paulinha Em São Paulo Muito tempo Que não assiste Meus vídeos Aqui, meu amigo Eu tô fazendo Só uma turnê Aqui no No Sudoeste Beleza Só pra vocês Saberem Como É a cidade Do Sudoeste Aqui, meus amigos É o ponto mais caro Do Distrito Federal Eu saí do Cruzeiro Cruzeiro velho Cruzeiro novo E octogonal São as regiões mais caras Do Distrito Federal Um exemplo Do Aqui De onde eu estou O metro quadrado É Dezessete mil e novecentos reais Fiz um vídeo Da região De Vicente Pires Aonde o metro quadrado É seis Sete mil reais Tem casa De dois milhões Agora você Imagine aqui Meu amigo Você imagine Aqui no Sudoeste Aproveitar e deixar Um abraço Para Luiz Eduardo E curte Não sei se ele tem tempo De assistir os vídeos De Oliveira No canal Oliveira Nas Cidades IBR Luiz Eduardo E família O canal Da rodagem Lá de São Luiz Beleza? Amigos Vou chegando Agora Na região Da EPIG E acho Que o vídeo Já passou Dos catorze minutos Vou deixando Aquele abraço Para todos Aqueles que assistem Aqueles que comentam Aqueles que não comentam Aqueles que deixam O like E aqueles que não deixam Mas o meu abraço É para todos E aqui Meus amigos Vou pegar A EPTG Esse horário Para chegar A Taguatinga Distrito Federal Vai ser uma beleza 18h14 Provavelmente Eu chego Às 20h São quatro Faixas De rolamento Mas é um carro Para cada Para cada pessoa Você olha Um exemplo É o meu Eu estou só E os outros Também Meus amigos Um abraço Um abraço Para o canal Da rodagem Um abraço Para o Rodrigo Nogueiras Rota do Nordeste Um abraço Um abraço Um abraço Para o gol valente Um abraço Para todos Amigos Vou ficando por aqui Um bom final de semana Para todos Valeu Agora eu vou Agora eu vou Desligar Falou Um abraço E fui Um abraço 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 Tchau, tchau.